Tem uma bolsonarista que fez um vídeo aqui e falou assim Eu agradeço o presidente Bolsonaro por ter me livrado de uns parentes petistas nojentos agora no Natal Eu já não gostava mesmo, eu tolerava Mas com o Bolsonaro eu descobri que os petistas não são só nojentos Eles são marginais sem caráter Olha pessoal, infelizmente o Bolsonaro ficou 4 anos cavando para desenterrar dos esgotos do nosso país Um tipo de gente como uma sujeita dessa Olha aqui sua sirigaita Você não se livrou dos seus parentes Foi sua família que se afastou de você porque você é da mesma laia do Bolsonaro Olha, agradeço o Bolsonaro, você tem muita coisa para agradecer a esse crapla covarde sem vergonha Por exemplo, agradeço a ele que por causa dele milhares de famílias não estão passando a ceia do Natal junto com seus parentes Agradeço a ele por causa dele milhares de famílias no Natal não estão mandando nem Feliz Natal no grupo da família no WhatsApp Agradeço o Bolsonaro por causa dele 700 mil vidas foram perdidas na Covid-19 Agradeço o Bolsonaro por ele deixar 33 milhões de pessoas jogadas nas caçambres de lixo pegando resto de comida Agradeço o Bolsonaro por ele ficar 4 anos humilhando a população com o preço dos alimentos lá em cima e o preço do petróleo Agradeço o Bolsonaro por ele pegar um bujão de gás com a presidente Dilma, 65 reais e jogar para 130, 150 reais esse canalha Marginais, você sabe quem é marginais? Foi os que o Bolsonaro transformou agora Sim, o Bolsonaro com seu discurso de ódio incentivando a violência O Bolsonaro tirou milhares de pais de famílias de suas casas Transformou eles em marginais, vândalos, baderneiros E eles foram depedrar o patrimônio público Tentando dar golpe militar, botando bomba em caminhão Agora tá lá, ó, tudo preso na cadeia Tomando banho gelado Cagando num buraco no chão Dormindo com um macho e sonhando com um pé de lã na casa dele Esse é o resultado de quem seguiu as instruções desse crápula covarde que é o Bolsonaro Assim como você, sua jumenta Tchau Tchau